A mensagem que eu queria passar para vocês é principalmente compartilhar um pouquinho do que a gente entende ser o feedback e a visão geral dos investidores, não só de Brasil, mas investidores europeus, americanos, com relação ao mercado de telecom na América Latina, e aí específico para o Brasil. Eu queria começar a apresentação com um slide preparado pelo nosso time de estratégia, comandado pelo Guilherme Paiva, no Morgan Stanley. O Guilherme, dentro do portfólio dele, ele tenta passar a mensagem para os gestores de fundos de investimentos, que normalmente têm uma atuação global, onde ele deve alocar esses recursos disponíveis. Claramente, a gente tem uma visão do Morgan Stanley um pouco negativa para o Brasil. Eu acho que muito já se foi discutido, tanto questões macroeconômicas, quanto problema de infraestrutura, a gente vai passar um pouquinho para esses pontos, mas, de toda forma, eu só queria mostrar que hoje a visão do banco, em alocação de recursos dentro da América Latina, a gente entende que existem outras economias que passam por um momento mais atrativo do que o mercado brasileiro. A gente sempre compara com o MSI, que é um índice hoje utilizado mundialmente por portfólio managers de diversos fundos, para ter como um benchmark para o retorno dos seus fundos. Quando a gente olha, principalmente, uma abertura de setor, a gente vê telecom aqui no fim da linha, praticamente. Por quê? A indústria tem passado por alguns movimentos, como a gente bem conhece, é uma indústria de capital intensivo, e os retornos, a gente vai explorar um pouquinho, mas o retorno até hoje foi muito baixo dentro do setor. Então, a mensagem que fica é que a atratividade do setor hoje não é alta na percepção dos investidores. Aqui, no caso de Brasil, a gente tem uma mesma visão, uma quebra para o setor. Telecom, dentro de Brasil, embora ainda com uma percepção de que é melhor você reduzir sua exposição para as ações hoje listadas no setor, ela já não é tão ruim quando comparado com a América Latina. Então, essa é a visão hoje do nosso time de estratégia. Falando aqui um pouquinho do cenário macroeconômico de Brasil, e eu não sou um economista, então também não vou ficar me aprofundando muito nesses temas, mas esse gráfico, eu acho que ele chama muita atenção e ele diz muita coisa do momento que a gente vive no Brasil. Nós somos a sétima maior economia. Só que quando a gente olha num ranking que foi preparado pelo Fórum Econômico Mundial, basicamente a gente entende que, em termos de infraestrutura, o leque do Brasil com o resto das economias, ele é muito grande. Nós somos a sétima maior economia, mas no ranking de infraestrutura a gente está abaixo de 100, considerando 145, mais ou menos, países. A gente hoje faz parte dos 30% com o pior nível de infraestrutura no Brasil. Desculpa no mundo. Esse é um slide que é muito interessante. O nosso economista, o Greg Newman, ele já acompanha a América Latina há mais de 15 anos. E ele batiza o momento que a gente passa pelo Brasil, e ele já vem falando isso há mais de três anos, como o The Growth Mismatch, é o descasamento do crescimento. Por quê? A gente viu o PIB do Brasil crescendo, de certa forma, a um nível mais elevado. Agora, quando a gente olha para a produção industrial, existe um descasamento muito grande nessas duas curvas. No primeiro gráfico, a gente acompanha o crescimento do PIB com o crescimento da produção industrial, que, na verdade, foi inexistente nos últimos cinco anos. E o segundo gráfico, ele, para mim, ainda é mais chocante, porque ele mostra as vendas de varejo com o crescimento da produção industrial. Então, a gente vê uma abertura muito grande, um descasamento muito grande dessas duas curvas. Mas, nitidamente, a produção industrial brasileira não consegue atender à demanda que vem crescendo. E a política econômica do Brasil, hoje, continua sendo de estímulo à demanda. E eu acho que, diferente um pouquinho do que a Helena estava falando um pouco mais cedo, a gente não tem esse problema no Brasil. A demanda nunca foi o problema. O problema são os investimentos em infraestrutura, que tornam a competitividade do Brasil muito baixa, quando comparado com outros países. Aqui, só mais um ponto, e aí, entrando nessa questão da produtividade, quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente fica nítido quais são os gargalos. O tax burden, que é a carga tributária dentro do Brasil, ela atinge um nível de 32%, ou um percentual de 32% do PIB. A gente está muito próximo à Argentina, que provavelmente não é um benchmark, pelo menos no momento econômico que o país passa. Muito acima de outros países, de outras economias da América Latina. Então, isso, se a gente volta naquele primeiro slide, quando o Guilherme Paiva demonstra onde os investidores devem colocar o seu dinheiro, eu acho que fica nítido o que acaba suportando um pouquinho desse call dele. Trazendo um pouquinho dessa realidade agora para a nossa discussão aqui, que é a telecom, a carga tributária em telecom é tão grande quanto. Aqui a gente usou algumas estimativas, mas, assumindo os principais tributos e tarifas e as taxas cobradas pelo regulador, isso representa quase 40% da receita bruta de uma empresa de telecom. Obviamente, aqui a gente está baseando as nossas análises nas empresas listadas, mas a gente entende que isso aqui, com certeza, é um limitador para novos investimentos e um problema para as empresas, quando elas pensam nos investimentos, qual é o nível de retorno que ela vai garantir sobre eles. E, compartilhando só um pouquinho do feedback, principalmente investidores internacionais que não estão acostumados com essa estrutura dentro do Brasil, às vezes é muito difícil você explicar isso para ele. Uma pessoa que está olhando para o Brasil, navegando em Brasil pela primeira vez, quando você tenta explicar que a gente tem uma carga tributária que consome 40% da receita da operadora, a gente causa um espanto. Então, é com isso que a gente acaba lidando dia a dia. Falando um pouquinho aqui, acho que do cenário, não vou nem me aprofundar muito. Quando a gente olha a penetração de telefonia móvel, o Brasil aparece como um dos países com a taxa de penetração mais alta. 130%. É uma taxa irreal. A gente sabe que existem alguns fatores aqui que acabam inflando a base móvel do Brasil. Quando você exclui, por exemplo, a questão de machine-to-machine, de múltiplos SIM cards nos clientes, causado por uma tarifa de interconexão que está entre as mais altas hoje praticadas no mundo, isso acaba inflando a base de usuários. No Morgan Stanley, a gente tem uma estimativa de que a penetração real do Brasil gira em torno de 80%, o que provavelmente nos colocaria ali no comecinho da curva, comparado com outros países. Nos serviços de banda larga, TV por assinatura e voz fixa, a gente claramente tem um lag ainda com relação a outros países. E aqui já foi discutido a dificuldade de você fazer a alocação de infraestrutura no Brasil. É muito difícil. Realmente você tem uma série de barreiras que dificultam as operadoras a fazer esse rollout da rede deles. O que, de certa forma, acaba justificando um pouco dessa penetração mais baixa do serviço, quando comparado com outros países. Hoje o Brasil, como é que a gente enxerga o mercado de telecom brasileiro? Ele é dividido hoje em quatro grandes grupos e a gente tem novos entrantes, se assim a gente pode dizer, que representam 15% da receita. Então, 85% da receita do setor está na mão de quatro competidores. O que, de certa forma, quando a gente compara com algumas economias, como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e, mais recente, a própria Alemanha, eles estão passando por um processo de consolidação. Mesmo a existência de quatro grupos, hoje você já tem um tema de consolidação que continua acontecendo, mesmo em mercados já maduros. E, nesse processo, tem um gráfico que a gente acha muito interessante, que é baseado no nível de concentração dentro de cada um dos países da indústria. O Brasil, ele aparece aqui no comecinho. Quer dizer, o Brasil é o país menos concentrado em telecom, um dos menos, com menor concentração dentro do setor. Por mais que se fale em quatro grandes competidores, além dos novos entrantes, eu acho que isso demonstra, dado que a gente não tem uma desproporção de tamanhos e de market share e de revenue share por operadora, a gente tem uma baixa concentração no Brasil, quando comparado com, praticamente, todos os outros mercados. Qual é a mensagem que a gente queria passar um pouquinho agora com relação a investimentos em telecom e percepção dos investidores? Os investidores, eles reclamam praticamente sempre com a gente, falam, quando vai reduzir o nível de CAPEX das operadoras no Brasil? Quando os retornos vão ser mais atrativos? E é uma pergunta que, embora a gente tenha uma visão para o mercado brasileiro em linha, isso é, a gente acha que é um mercado que vai performar igual o Ibovespa, por exemplo, é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a gente tem o ciclo da indústria acontecendo de três em três anos ou de quatro em quatro anos, o ciclo de novas tecnologias ou de compra de novas licenças, espectros e etc. Então, isso na cabeça do investidor, ele fica muito claro de que o retorno dentro do setor de telecom, ele deve demorar. Por maior que seja a visão de longo prazo, hoje o investidor dificilmente consegue olhar para além de 12 meses, uma parte deles. E esse gráfico é interessante porque ele mostra que o nível de investimentos no Brasil, ele, na verdade, está praticamente em linha com muitas outras economias. Mas quando a gente vai para um indicador de margem, por exemplo, a margem operacional das operadoras, e aqui eu mostro um gráfico até 2011, a margem das operadoras brasileiras, ela é mais baixa. Se a gente trazer isso para a nossa expectativa para 2013, a margem ebítida projetada para a indústria é de 28%. É uma margem muito baixa quando comparado com qualquer outro país. Esse gráfico aqui, ele pode ser um pouquinho chocante. Chocante por quê? A gente fez um cálculo bem apurado de qual foi o real retorno das operadoras brasileiras desde a época da privatização do setor. Claramente, a gente consegue ver na barra mais escura o retorno dessas empresas com o capital que foi empregado dentro dos seus negócios. E na barra cinza, a gente vê a Selic do setor, a Selic média do setor. A grande mensagem que fica aqui é era preferível os grupos controladores comprarem títulos do governo ao invés de investir no setor de telecom. Então, é um gráfico que é um pouco forte para a gente mostrar, mas é a realidade. Os retornos estão melhorando? Estão melhorando. Mas vai depender muito do ciclo de novos investimentos e principalmente de questões estruturais, como a gente falou ali atrás. O que a gente enxerga de projeção para o Brasil? O Brasil, se a gente pega o mercado 2010, 2011, provavelmente passou ali para uma certa euforia o mercado de telecom em termos de crescimento. Realidade, dois, três anos depois, ela é outra. O crescimento projetado hoje para as operadoras, ele já está mais baixo do que praticamente todas as empresas asiáticas, o crescimento projetado para as empresas asiáticas e para muitas outras empresas, principalmente as norte-americanas. Então, a barrinha vermelha, ela mostra a nossa expectativa de crescimento para as empresas brasileiras, comparado com algum dos principais players internacionais. Nitidamente, crescimento, ele está praticamente ali na metade, você estaria na metade do gráfico, no primeiro slide. Agora, quando a gente volta para aquela questão de margem, a gente já veria o Brasil provavelmente ali no final do gráfico. Então, novamente, a gente traz essa discussão de rentabilidade dentro do setor. A estimativa de investimento sobre vendas, ela está em linha com a maioria das empresas. Porém, indo para o último gráfico, que é o fluxo de caixa, a margem de fluxo de caixa gerada pelas operadoras brasileiras, ela provavelmente está entre as mais baixas. E aqui, trazendo um pouquinho do que a gente acompanha no nosso dia a dia e como a gente baseia as nossas recomendações de investimentos. A maioria dos gestores de fundos e analistas de mercado, eles acompanham os múltiplos de telecom como referência. E o EV e EBITDA, ele acaba sendo uma das melhores referências dentro do setor de telecom. Como as operadoras hoje estão tradando na Bolsa? Se a gente olhar por esse gráfico, a gente vê nitidamente um desconto para algum dos principais competidores. Competidores e ações tradadas em outros países. Mas, de certa forma, o Brasil reduziu um pouquinho daquele leque nas duas últimas semanas, muito em função de discussões sobre M&A que estão acontecendo, pelo menos no último mês, na verdade. Isso contribuiu muito para o ValoEixo, porque criou-se uma expectativa de que essa consolidação pode acabar beneficiando a indústria. O benefício à indústria seria, um, o incremento de margem, a melhoria do retorno sobre os investimentos, dois, um mercado não muito competitivo e já num nível de maturidade alta, ela tende a trazer esse retorno para as operadoras. Então, hoje, os múltiplos que a gente está vendo aí, próximo a cinco vezes EV e EBITDA, ele reflete o quê? Essa percepção de consolidação e não necessariamente a percepção dos investidores com relação aos fundamentos das empresas. E aqui, acho que um tema que vem puxando muito essa discussão sobre a consolidação no setor, é com relação à dívida líquida e EBITDA das operadoras. Quanto maior, mais alavancada aqui é a empresa. Esse gráfico demonstra que as empresas, principalmente na Europa, elas trabalham com um balanço, com uma flexibilidade um pouco menor. Acho que é fruto do que a Helena falou, um pouco de todo o momento econômico que a Europa vem vivendo e por questão da demanda excessiva por novos investimentos. No Brasil, a realidade é um pouco diferente, deixando, não vou entrar aqui na discussão por empresa, mas a realidade é um pouquinho diferente. Agora, se a gente lembra que o grupo controlador das empresas brasileiras, eles estão na Europa, o real motivo dessa baixa alavancagem no Brasil é porque as empresas brasileiras não podem consolidar mais dívida no balanço das suas controladas. Então, acaba que o nível de alavancagem é baixo, o que na nossa visão é algo ruim. Por quê? Se as operadoras têm acesso a capital, a um capital mais, vamos dizer assim, mais barato junto com o banco de fomento, por exemplo, faria sentido ela melhorar a estrutura dela de capital para garantir melhores retornos. Então, hoje a gente tem essa situação na Europa que acaba afetando o Brasil, por exemplo, dessa maneira. As operadoras não trabalham com uma estrutura ótima de capital em função da consolidação dos seus balanços por parte da sua companhia, que a gente chama de companhia-mãe. Eu acho que, por fim, era essa a mensagem que eu queria dar. Não quero parecer uma pessoa muito negativa com o setor, pelo contrário. Eu acho que o papel do analista é mostrar todos os indicativos para os investidores e recomendar aquilo que a gente acha correto para os investidores garantirem os seus retornos. E a nossa visão sobre o Telecom, ela varia. Varia com o tempo, de acordo com o momento do mercado, de acordo com o momento das ações no mercado. Então, assim, ela tem N fatores que vão influenciar na nossa recomendação. Mas, de toda forma, eu queria deixar essa mensagem. Qual é a percepção, em geral, do mercado de capitais para o mercado de telecom brasileiro? Obrigado.